Música Começa o Sindicato na TV para falar de uma das mais importantes exposições agropecuárias do país, a Expo Montes. A feira que começa hoje em Montes Claros vai movimentar o norte de Minas com muitas atrações. Julgamento de animais, leilões e cursos de capacitação. E quem vai destacar tudo isso para você é o presidente do Sindicato Rural, o Ricardo Lauton, que também é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Bom dia, Ricardo. Satisfação falar com você de novo. Bom dia, Marcelo. É uma satisfação enorme também novamente estar aqui no canal do Produtor, mais uma vez levando as informações da nossa região, do norte de Minas, sobre as 43ª Expo Montes, nesse programa. Muito grato pela nossa participação. Tá certo. Então vamos começar justamente falando sobre qual é a expectativa para a 43ª Expo Montes e tal. São quantos dias de evento? Como é que vai funcionar aí? São 10 dias de evento. É a 43ª edição. Poderia ter um número maior, mas no início das exposições agropecuárias em Montes Claros, elas eram realizadas de 2 em 3 anos. Só de 20 anos para cá é que ela passou a ser anual. É a 43ª edição. Estamos aguardando aí a presença de várias autoridades. Nessa exposição, ela é promovida pela Sociedade Rural de Montes Claros, que é uma entidade que nós, o Sindicato Rural, parceiros na realização da exposição. Então é Sociedade Rural de Montes Claros e Sindicato Rural de Montes Claros. E vamos ter como, no lançamento da exposição, na abertura, nós vamos ter o lançamento de um programa, que é um programa nosso, da FAENG, do SENAR Minas Gerais, e que tem a parceria com mais 15 instituições, Codevá, Chemater, Epamig, Universidade Federal de Minas Gerais, Unimontes, Universidades Particulares, várias entidades, e o lançamento de um programa Palmas para Minas. Esse nome nos remete, na realidade, à Palma Forrageira. A região nossa, ultimamente, tem passado por os problemas de seca. Estamos localizados no semiárido e resolvemos aproveitar a tecnologia que já existe, já bem desenvolvida no Nordeste, de um modo geral, com relação à Palma. E chegamos à conclusão que é uma alternativa muito importante para a nossa região. Nós temos aí tipos de Palma que já produzem até 400 toneladas por hectare. Então, vamos fazer, no lançamento da exposição, o lançamento oficial também desse programa, que é de muita importância para nós. No lançamento também é a FAENG e o INAIS. O INAIS é o Instituto Antônio Ernesto Salvo, que é o braço tecnológico da FAENG. Nós vamos lançar também um programa, já apresentar quatro projetos com relação à passagem do semiárido, passagem da existência seca, gramíneas, gramíneas inclusive nativas, melhoramento de gramíneas nativas. E estamos com o apoio do INAIS para não só viabilizar os recursos, como também liderar esse programa, que é muito interessante. Estamos aguardando aí algumas autoridades e temos certeza que a exposição vai ser um grande sucesso. Quem organiza a Expo Montes 2017? A organização é da sociedade, como eu disse, é da Sociedade Rural de Monsulado. Aqui nós temos uma particularidade, nós temos duas entidades. Mas as duas entidades que trabalham juntas, a Sociedade Rural é uma entidade de maior tradição, de mais de 70 anos, era a antiga associação rural que existia em todas as grandes cidades do país. E depois de 67, quando se criou o sistema sindical, quase todo o país optou em transformar as associações rurais em sindicatos de produtores rurais. Nós aqui em Montes Claros, na ocasião, os produtores da ocasião preferiram criar o sindicato de produtores rurais, que é o órgão que representa oficialmente a classe, mas manteve a outra entidade, mudando o nome de associação rural para a sociedade rural. É uma entidade civil, de muito prestígio na região, de muito prestígio, mas... E promove a dona, é a proprietária do parque de exposições, mas promove a exposição em parceria com o sindicato rural, que dá todo o apoio ao evento. Agora, um dos principais atrativos aí são os julgamentos de animais, é isso? Temos julgamentos de animais em juízo de várias partes do país. Temos um número de gado muito grande. Se eu tenho uma ideia, nós estamos esperando aqui, nós vamos ter 11 leilões, tanto de gado como equinos, estamos esperando em torno de 9 mil rezes, com faturamento de mais de 12 milhões de reais, porque tem muito bezerro, né? E, além disso, tem várias atrações à nossa exposição. Nós temos a área de palestras, onde a gente aproveita esse fluxo grande de produtores rurais. Temos um auditório muito grande, nós estamos trazendo palestrantes aí de Viçosa, de Lavras, da Fazul, e vamos fazer palestras em várias áreas, recuperação de áreas degradadas, com relação à biodiversidade, agroindústria, sustentabilidade ambiental. Tem várias palestras que nós vamos fazer com relação à pecuária de leite, de pecuária de corte, especificamente com a pecuária de corte no semiárido. Então, a gama de programação é muito grande. E, além disso, as duas entidades, a Sociedade Rural e o Sindicato Rural, proporcionam à população a preços bem mais que acessíveis. À noite, promovemos os shows também. Tem uma grade de shows muito interessante. Vemos artistas aí de renome nacional, Jorge Mateus, Mayari Maraíza, Marília Mendonça, o Jota Quest, Henrique Juliano, Anitta. Então, são grandes artistas de muito apelo popular e que fazem shows aqui, que realmente lotam parques. Nós estamos esperando nesses dias aí um normal. Nós estamos a uma expectativa de em torno de 500 mil pessoas passando pelo Parque de Exposições durante esses dez dias de feira. Você já começou até a adiantar em relação a essa programação técnica, né? Com seminários também, dia de campo? Temos, sim. Temos também dia de campo. Nós temos, para você ter uma ideia, até cursos do Senar nós ministramos dentro do parque. Durante a exposição, nós vamos iniciar curso aqui de produção de laticínio, voltado para o laticínio, de manutenção de máquinas e tratores. Então, é realmente muito interessante. O Senar, pela primeira vez também, o sistema FAENG está trazendo aqui nesse pomonte. Nunca houve oportunidade anteriormente, não sei qual razão. Então, nós temos uma estrutura muito interessante, normalmente presente às grandes exposições de Minas, mas nunca esteve presente aqui em Montesila. E nesse ano, o sistema FAENG, através do Senar, vai trazer uma estrutura muito boa. Fez, inclusive, uma réplica de uma igrejinha antiga que está no Alto dos Morrinhos, que é o símbolo da cidade. E estamos instalando aí. E vamos ter a possibilidade de, no nosso sistema FAENG, no nosso sistema sindical, está recebendo os produtores no ambiente nosso, apesar do parque, está todo no ambiente nosso, mas no ambiente especificamente da FAENG e do Senar. Agora, a agricultura familiar também vai ter espaço para apresentar os seus produtos? Tem um espaço grande, são nossos parceiros na Expo Monte. Temos um espaço que, por sinal, foi até ampliado esse ano. Faz um sucesso enorme a agricultura familiar. E esse ano também nós estamos trazendo também as pequenas agroindústrias regionais, vão ter uma área grande para exposição. Mesmo, não só a agroindústria, mas aqueles que fazem até de maneira artesanal, pessoas que normalmente se capacitam nos cursos do Senar, que fazem artesanato, que fazem doces caseiros, mas tudo com supervisão do Senar. Então, tanto a agricultura familiar como essa área de mais elaborada, de produtos mais ou menos industrializados, vai ter um destaque muito grande na nossa Expo Monte. Ricardo, vamos reforçar aí o convite para o pessoal que está em casa aí para participar da Expo Monte e dos cursos do Senar. Eu aproveito a oportunidade de estar mais uma vez no canal do Produtor para levar a todos os nossos telespectadores o convite para que compareçam hoje, a partir das 18 horas, na abertura da 43ª Expo Monte. É uma grande exposição, uma grande festa, o congraçamento da classe rural, não só de Montesquias, mas como de todo o Norte de Minas. É uma das maiores, hoje é uma das maiores exposições do país. Temos palestras para atender aos vários, na área de pecuária leiteira, pecuária de corte, de fruticultura. Temos palestras mais variadas. Temos cursos do Senar sendo ministrados aqui. Temos leilões de gado leiteiro, de gado de corte, de novilho precoce. Temos leilão Matrizes do Futuro, que é muito interessante, de novilho. É realmente uma grande festa e eu aproveito para reforçar esse convite. Compareçam, venham hoje, a partir de hoje, até o próximo domingo, até o domingo, dia 9 de julho. E vai ser realmente uma grande exposição. Quem vier, com certeza, vai gostar. Tá certo. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, que também é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Ricardo Lauto. Muito obrigado, tenha um bom dia. Falamos aí sobre a Expo Montes 2017. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar no canal do produtor.